Eu pedi um exército e o que me deram foi você. Parabéns. Acaba de ser promovido. Senhor Stark, tive algumas ideias para o uniforme. Você vai conquistar muitas garotas. Você vai conquistar muitas garotas. Você vai conquistar muitas garotas. Eu vou conquistar muitas garotas para alcançar a paz. Por, através da sua arrogância e estupidez, você abriu esses espaços e inimigos de paz para a horroa... e a devastação da guerra. Senhoras, crianças, ovelhas... Alguns me chamam de terrorista. Eu me considero um professor. Primeira lição. Heróis. Isso não existe. Fomos de mundos diferentes. Devem ter se separado por alguma razão. Se não fizermos nada, vão nos destruir. Capitão, construir um mundo melhor às vezes significa destruir o anterior. E isso cria inimigos. A maioria dos grupos de espionagem não acredita que ele exista. Os que acreditam o chamam de soldado infernal. Ele é rápido. O que um monte de ah-holes. Eu estou me ligado em casa. Eu estou me ligado. Eu estou me ligado. Você está me ligado por mim. Eu estou me ligado em casa. O que é isso? A-holes! Oh! 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 O que você fez? O que é isso? Final warning I could do this all day All right, I've run out of patience Underoos! Hey everyone Oh, só um minuto Vocês não são os vingadores Mas não significa que seja um vingador Tira o cavalinho da chuva Não tô te abraçando, só tô abrindo a porta Vai nessa Boa sorte, garoto Be able to plug in, turn on and cop out Wakanda forever! The revolution will not be televised Let's have some fun In an instant How do I get from here to there? How did you become a doctor? Study and practice Use it There's a strength to him But is he ready? Muito aconteceu desde a última vez que te vi Perdi meu martelo Tipo ontem Então ainda é bem recente E parti numa jornada de autoconhecimento Quando te encontrei Quando te encontrei The end is near When I'm done Half of humanity Half of humanity will still exist Half of humanity will still exist Perfectly bounced As all things should be I hope they remember There'll be days across the nation That'll eat us up Babe, I know that it's just Love, love, love Love, love, love Love, love, love Love, love, love